Olá pessoal, tudo bem? A crença no poder curativo das pedras trata-se de uma crença antiguíssima. Os seus adeptos afirmam que na mítica Atlântida essa prática já era utilizada com muito sucesso e dali se espalhou para todas as culturas Grécia, Índia, Egito há toda uma mitologia envolvendo a terapêutica com as pedras. Os cristaloterapeutas creem que eles têm um poder de harmonizar energeticamente o sujeito que está desalinhado haveria uma energia cósmica, quântica, divina que está desalinhada É preciso alinhar essa energia Ele então irá descobrir quais os pontos do sujeito em que há um bloqueio energético e ali ele colocará uma pedra para que a energia possa novamente fluir porque se isso não acontecer de maneira adequada surgirão as doenças surgirão os distúrbios Muitos preconizam que vocês têm que ter essas pedras em casa porque essas pedras energizam a atmosfera purificam a atmosfera purificam a água energizam a água purificam as plantas purificam os animais Portanto, você poderá se utilizar das pedras do poder curativo das pedras sem a necessidade, muitas vezes, de um cristaloterapeuta você pode trazer as pedras para a sua própria casa que elas exercerão uma ação extremamente benéfica Elas iriam através da sua aura A aura é uma capa invisível energética que todos nós temos E, através da aura essas pedras equilibrariam o nosso corpo físico o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual Ela vai formar o seu arcabouço teórico se utilizando de conceitos vagos de forma extremamente liberal das religiões principalmente das religiões orientais Vai se apoderar também de conceitos vagos difusos conceitos muito porosos das demais medicinas alternativas e bastante criativa dos conceitos das ciências principalmente da física da química e da cristalografia Não há nenhuma prova de que a terapia com as pedras tenha uma eficácia superior a do placebo Nenhuma terapia com as pedras ganha do placebo No máximo empata A cristaloterapia ela vai atuar nas queixas subjetivas do paciente Tristeza Desmotivação Desesperança Apatia Dores musculares Dor de cabeça Sintomas vagos do aparelho urinário aparelho respiratório aparelho digestivo A terapia com as pedras como as demais medicinas alternativas são reatualizações ressignificações de antigas práticas de antigas crenças religiosas religiosas É a religião adquirindo novas formas ganhando deste modo novos adeptos ludibriando seus inimigos e chegando a ponto de ter entre as suas fileiras ateístas militantes Pessoal até o próximo vídeo Tchau Tchau